Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Iris and the Giant. Vamos continuar, nós temos dois presentes, pegamos várias memórias, tá? Encontro o cristal a mais, baús me oferece uma escolha a mais. Beleza, estamos agora com o amigo imaginário. E vamos ver, derrote 20 demônios que carregam uma estrela na cabeça. Ok, chega a dar 8 sem usar nenhuma memória. Não, então vamos lá iniciar. Agora nós temos aqui o nosso Companion, eita! Aqui eu vou ganhar o turno extra, então não preciso fazer agora, porque nós temos muitas cartas de espada. Espera. Bloqueio todos os ataques por dois turnos. Mas, por que que tá assim mesmo? O escudo mudou, ele fez alguma coisa. Agora eu destruí ele, ganho mais um turno. Vou pegar esse e esse. Aí, assim. Pronto. Aqui ele tem uma passagem secreta. Mas assim, é... Nós não temos tantas cartas para continuar, tá? Eu acho que eu vou fazer aquela melhoria de audácia. Para experimentar um pouco outras coisas, né? Bloqueio todos os ataques. Deixa eu ver uma coisa. Então, aqui. Posso arremessar o meu escudo como um frisbee. Ricocheteando os inimigos, acertando um a cada dois. Ah, que legal! Então vamos ver. Aqui, se eu usar a carta raia, eu vou jogar de novo. Peguei bastante cristal. Vou tomar um de dano. Beleza. 15, deixa eu ver. Caramba! Ele acerta... Ah! Olha, que interessante! Cara, que interessante! Porra! Muito legal, viu? Muito legal. Vamos lá, audácia. Beleza. Ah, então agora... Nem preciso jogar a carta onda. Vocês vão ver porquê. Ele vai pular para frente? Pronto. Hum, vamos lá. Meus pontos de persistência de velho e abaixo de 5. Ok. Então aproveito a oportunidade de comprar de novo. Vou ganhar esse ponto de persistência. Dano de 3 ou mais é reduzido em 1. Pessoal, caso vocês queiram curtir, fiquem à vontade de se inscrever no canal também, tá? Eu sei que é um jogo, assim, que muitas pessoas não assistem, mas eu gostei desse jogo, tá? Não sei até quando nós iremos trazer ele, mas vamos continuar trazendo. Beleza. Nossa, tem bastante... Olha, uma estrelinha! Olha que legal. Jogo de novo. Jogo de novo. Esse cara é melhor manter ele afastado. Ah, ele dá três estrelas. Ah, interessante. Escolha três pacotes de cartas. Três pacotes de cartas. Esse aqui. Pegar a flecha. Vou matar eles, porque é o seguinte. Pra nós uparmos aqui, ó. Viu? Porque aí eu pá, então. Otimizo. Pegar o cristal, me dará um ponto de persistência. Encontrarei mais um cristal em cada andar. Eu volto pra minha determinação. Ganhei um ponto de persistência pra cada demônio derrotado com uma espada, adaga. Vou pegar um baú e três pacotes de cartas. É isso aí. Eu vou pegar você. Ah, não posso selecionar o mesmo. Onda e espada. Então, beleza. Aqui nós temos... Esse aqui não. Esse aqui eu vou poder jogar de novo. Beleza. Aí, agora. Ótimo. Acho que estamos upando bem até... Ah, essa aqui é a melhor. Usar essa espada me fará perder duas estrelas. Mas essa carta volta pra minha bolsa. Compasso de mágica, seis espadas. Uma chuva de flechas. Esse aqui. Esse aqui é muito bom. Posso... Não, não posso jogar de novo porque eu não tenho outra... Ah, não. Ah, tá bom. Roubou uma espada. Não tem problema, não. Então, você e você. Então, se eu jogar aqui... Ele faz com que ataca duas vezes. Vamos fazer assim. Certo. E toma. Ok. Ah, esse aqui. Certeza. Certeza. Peraí, pessoal. Beleza. Vamos lá. Tá. É, eu posso matar ele. Porque aí eu vou ganhar mais um turno. Upo nível. Certo. A cada andar é o seguinte número de... Mas que dão três estrelas. Quatro. Só um momentinho. Tá. Cara, eu vou pegar mais escudo, machado e flecha. Se eu destruir esse, ele destrói esses dois. Olha aí. Cara, é muito OP. É muito OP essa carta. Ah, não. Roubou uma carta escudo. Filha da mãe. Ai. Nossa, é muito OP essa carta. É muito OP. Toma. Abriu. Abriu um... Eu acho que um desafio ali. Nossa, eu só vou usar essa carta agora. Vamos no desafio. Ah, quando que você vai fazer os outros caminhos? Não se preocupe que nós iremos, tá? Ok. Ok. Ah, nossa. Que difícil. Uau. Será que dá pra pegar mais memórias? Tá. Se eu destruir todos esses... Se eu destruir todos os da frente... Eles vêm pra cá. Com o machado. Aí, eu destruo ele... Não, pera. Se eu tacar todo esse aqui... Ah, entendi. É isso mesmo. Ó, olha só. É aqui. Não, fiz errado. Fiz errado. Fiz errado. Fiz errado. Não, não, não. Era pra ter usado o raio. Certo. Nós vamos usar o raio. Porque aí, ele vai perder o escudo. Aí, eles virão pra frente. Aí, nós usamos a daga e o machado pra matar ele. Então, eu uso o raio. Beleza. Aí, nós vamos usar a daga. Aí, vamos fazer isso. Eu sei. Não peguei o cristal. Mas, não tem problema. What? Então, você vem pra cá. Aí, eu uso isso. Isso. Aí, eu pego você e pronto. Aí. Escolha. Ah. Um baú. Dois pacotes. O escudo. Porque o escudo, ele é muito bom. Olha isso. Olha quanto bicho. Então, aqui dá pra fazer o seguinte. Tem dois de armadura. Ainda ganho um turno. Beleza. Certo. Aí. Aqui é o seguinte. Deixa eu ver. Eu vou ganhar mais um turno se eu fizer isso aqui. Então. Ainda bem que eu matei ele, viu? Porque senão eu tava rascado. Ah, ele tira dois de dano. O com estrela. Ele dá mais dano, né? Porque ele seria o monstro mais forte. Aí, esse é... Opa. É, eu quero a carta rouca. Melhor. Cara, é muito legal esse jogo, cara. É, então eu imaginei. Porque a carta de... De fogo... A carta de água tem que matar o bicho de fogo, né? Isso aqui é uma carta d'água que ela vai me dar. Essa aqui vai me dar uma carta... Que é aquela lá que faz aparecer um monte de espadas. Provavelmente. Vou roubar uma carta d'água. Ou uma carta escura. Opa. Com certeza eu vou pegar uma dessa e vou pegar você. Ele vai pular. Eu vou deixar o boss ali por enquanto. Eu vou deixar esses dois aqui por enquanto. Não. Eu acho que vou pegar esse aqui por enquanto. Mas eu tenho como matar ele? Tenho. Se eu fizer isso aqui... Vai matar os três e virar o machado pra frente. Vamos. Aqui, ó. Ele tá com uma estrela que eu vi, tá? Putz, mas... Pum. Ganhei um turno. Beleza? Agora nós precisamos fazer aparecer ele. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu já vou quebrando o escudo deles. Ai. Tá, ferrou. Uh-oh. Tem muita carta. Ótimo. Hum, perdemos. Não, não, não. Perdemos ainda não. Calma aí. Ela vai voltar. Isso. Agora sim. Aqui tem uma passagem secreta. Nossa, que ruim, cara. Não veio nada. Nada. Eu vou aumentar a persistência. Aqui tem uma passagem secreta. Então eu vou ali porque provavelmente nós podemos pegar uma nova memória. Ah. Podemos pegar uma nova memória. Vai me roubar uma carta. Aqui vai refletir o meu dano. É. 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 Você me roubou três car... É porque ele é especial, né? Espera, outra rodada. Eu quero carta machado. Carta flecha. Vem aqui. Eu quero você que ajuda bastante. Carta machado. Beleza. Beleza. Vou ganhar outro turno. Vou jogar essa aqui para tirar a armadura dele. Ótimo. Tem que tomar cuidado para não atingir ele. Ah, toda vez que eu... É assim, se eu começar o turno com carta e espada na minha mão, ela vai recuperando vida. Cara, isso aqui é muito OP. Isso aqui é muito OP. Ah, com certeza o escudo. Aqui, ó. Tem um portal. Vamos lá. Bom. Aqui é o seguinte. No primeiro turno... Eu acho que eu vou usar esse. Aí... A flecha no gato. Aí o raio. E depois o machado. Então esse. Flecha no gato. Raio. Pega o cristal. E destrua os três. Beleza. Tá. Aqui nós temos três arqueiros. Só que é o seguinte. Notem que aqui nós temos pedras. Então, provavelmente, a carta raio nós vamos fazer... É, não. É, dá de boa. Nós vamos fazer a carta raio. Nós vamos destruir esse aqui. Eles virão pra frente. Aí nós vamos quebrar isso aqui. Dar dois ataques nele. Ah. Não. Nós vamos tacar o raio. Depois quebrar ele. E dar dois ataques nele. Agora nós vamos fazer isso. E agora sim. Trazer pra cá e dar dois ataques nele. Se fosse o contrário. Ele... Nós íamos ter que pular um turno e os arqueiros iriam nos atacar. Por enquanto tá perfeito, hein. Ok. Então puxa o adversário e o objeto pra minha frente. Tá. 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 Eu não vou conseguir destruir o da armadura agora. Certo? Então, muito provavelmente... Eu vou puxar... Olha só. Olha só. Estranho, hein. Eu vou puxar a... É que eu não quero... Eu não quero tentar de novo, tá? Eu vou puxar o sem armadura. Eu vou... Vamos supor. Eu vou puxar esse aqui. Ok. Aí eu vou usar o machado. Certo? Aí ele virar pra frente. Então não. Tá errado. Porque ele vai ficar com armadura. Então aí eu vou usar o raio. Aí todos eles vão morrer. Ele vai ficar sem armadura. Certo? Só que nisso... Cara, não. Se eu usar o raio nos touros... Não. Eu sei... Ah, não. Eu tenho certeza que eu preciso jogar ele. Eu vou jogá-lo. Aí nós vamos usar o machado. Ou o raio. Porque aí vai acabar com a armadura dele. Ah, aí vai sobrar um. É isso mesmo, ó. Vamos lá, então. Vamos lá. Certo? Aí eu jogo o raio. Beleza. Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Vou fazer isso aqui. E aí eu destruí. Isso. É, não foi difícil. Ah, vai. Eu posso escolher dois baús. Toma a memória. Isso. Dois baús. Ei. Com certeza, a carta é tudo. Um pacote de cartas. Lembre. Suas apontas amanhã. Não se preocupe. Ok? Ah, será que ela vai falar com a psicóloga? Se você não gostar, está ok. Querendo ou não, as memórias são os contos da história, né? Então precisamos pegar todas. Hã? Ah, ah. Aqui é o seguinte. Temos que ter uma carta onda. Cara, tem uma. Uma carta onda. Tá bom, né? Vocês sabem que dá para a gente pegar isso aqui e ficar treinando, né? Treinando não, assim que eu digo. Ficar upando. Porque assim, elas ficam cuspindo o esqueleto. Certo? Claro que as nossas cartas acabam. Mas... Dá para ficar upando. Não tem problema. Essa espada brilhante me impedirá de usar os meus poderes mágicos. Hã? Calma aí, então. Calma lá. Eu não quero fazer um teste. Não! Ah, eu acho que tem um limite. Ah. Você vai passar. Não tem problema. E você vai passar. Opa, tem uma arpia lá longe. Não. Pode ser dois. Ah, é? Ah, tem uma luzinha ali. Oxi! Não posso mirar desse gato fantasma, tem que usar métodos indiretos para alcançá-lo. Ou seja, atacar assim, por exemplo. Pode dormir seu inimigo. Ah, precisamos de uma carta bomba. Na moral, essa música eu achei muito legal, cara. E ela não tem nada de mais. Vamos ganhar outro turno. Ele vai me dar doze de ataque. O que é isso aqui? Eu prefiro destruir ele, viu? Não, não, não. Ele vai me dar quatro. Ah, tá vendo. Então, beleza. Quatro de ataque e a gente recupera ainda dois por turno. Ah, não. Estou impedindo. Ah, é? Então, peraí. O que é isso aqui faz? Ai. Ah. Uh, opei. Ah, é? Preciso de baú. É isso que eu preciso. Ai. Ah! Ah, bexiga! Calma. Calma. Isso. Doze de ataque, doze de ataque, doze de ataque. Doze de ataque, doze de ataque, não, não, uff... Opa, machadinho ali, hein. Hahaha, com certeza. Então, pera aí... Ah, mas... Opa, calma aí. Então, vamos lá. Aqui, ó. Não. Não, 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 não. Vou pegar essa aqui e agora as flechas. As... As flechas. Toma. Então... É... Cara, eu... Eu... Nossa senhora, eu tenho... Eu ia riscar. Mas podia dar uma coisa tão ruim. Aqui tem três cristais, não vale a pena. Vou embora. Ah... Beleza. Não, legal porque a carta-raio só atinge uma. Nós temos quatro. Ah, eu pensei que ia fazer alguma coisa. Não, 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 não. Não vou perder assim, não. Não, 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 não. Vai, Zuma. Vai. Aí. Não, 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 não. Isso foi bom. Isso foi bom. Não, pera. Eu quero fazer um teste. Agora você me fala o que essa carta faz, compro cartas até ter 10 na mão. Assim, não precisamos destruir ela. E eu não vou. Pra que arriscar, né gente? Ele vai proteger aquele, então tanto faz. Dá outro turno. Isso, vem pra frente. Não vai me dar dano, ótimo. Destrói esse aqui, destrói os dois. Ah, não era pra ele estar protegido, né? Multiplicado por 10. 3. Ué? Aí, beleza. Isso aqui vai vir pra cá, não vai me dar dano. Tô ótimo. Isso. Trovão... Onda de novo, porque é o que nós precisamos. Tô sem cartas paga. Tinha um desafio aqui. Então, tem vários... Ó, tá vendo aqui? Dá pra ver que tem vários desafios. aqui? Ah, ele vai quebrar ali. Não rola. Ah, ele vai quebrar ali, não rola. Beleza, não é tão ruim assim não. Hum, tem o Cíclope ali. Acho que... Não! Ah, seu fella. Se eu destruir esse aqui, ele vai destruir esses três e esse aqui também. E aquele ali vai me dar um turno a mais. Agora, se eu destruir esse aqui, vai destruir aquele... Ah, vai destruir. Um turno a mais. Um turno a mais. Aqui vai destruir esses dois. Beleza. Ai. Ele vai diminuir minha vida a máxima, então eu vou comprar de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, beleza então pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui, muito obrigado a todos por terem assistido, dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, inscrição do canal vou ficar cargo de vocês, deixe nos comentários o que vocês acham e vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.